Eu acho que tem uma assassina atuando internacionalmente e ela matou algumas pessoas bastante influentes. Tem uma mulher em Londres chefiando um departamento só pra te achar. Você é escrata. Parece perigoso. Eu acho que eu estive com ela. Killing Eve. Dupla obsessão. Estreia a terça, onze e meia da noite.